Olha só, gente, um adolescente de 17 anos foi detido neste domingo depois de abusar de uma criança de 6 anos no bairro Água Branca, em Aracatuba. Crime claro, né, gente? Chocou a população e a Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações desse caso pra gente. Oi, Jéssica, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. É realmente um caso muito, extremamente chocante, viu? A criança tem apenas 6 anos de idade, já o acusado do estupro é um amigo da família e tem 17 anos. O crime aconteceu na madrugada de domingo, mas os policiais só ficaram sabendo do que aconteceu ontem de manhã, depois que a menina contou aos pais o que havia passado, né? Segundo ela, o adolescente acariciou as partes íntimas dela. Pra vocês terem uma noção do quanto esse caso gerou uma polêmica, uma revolta entre a população aqui da cidade, e o próprio adolescente acabou sendo linchado por vizinhos ali da vítima e, claro, ficou muito ferido. Ele foi encaminhado pra Santa Casa, lá passou por atendimento médico, né? Os policiais foram até o local, apreenderam esse menor de idade depois que ele recebeu o auto. Ele foi encaminhado pra delegacia, prestou o depoimento, mas, infelizmente, foi liberado, né? A vítima passou por exames no IML e, por sorte, Casa Grande, essa criança passa bem. Voltamos com você aí no estúdio. É, esses casos revoltam todo mundo, né, Jéssica? É uma situação sempre que envolve aí estupro, algum tipo de abuso sexual, ninguém dá conta. A bandidagem não aceita isso quando uma pessoa dessa vai pra Fundação Casa ou vai aí pra algum presídio da região e a população também tá de saco cheio. A gente sempre fala, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas é uma situação, né, Jéssica, que todo mundo fica revoltado. Quem tem filho pequeno, quem tem neto aí em casa sabe do que eu tô falando. Vai mexer com criança é algo inaceitável. Jéssica, obrigado pelas suas informações. Te convido aí pra acompanhar uma outra notícia que eu vou dar justamente sobre isso, viu?